O coleiro da Alemanha que sofreu apenas um gol nesta Copa já declarou que considera que o Brasil tem um bom ataque, mas que ainda não foi devidamente testado. Para Oliver Kahn, atacante bom é aquele que consegue marcar um gol nele. E ele tem que ter respeito pelos jogadores do Brasil. Como o Brasil tem respeito por ele, não? Mas então vamos ver amanhã, né, quem vai ser o melhor, se vai ser ele ou vai ser os atacantes do Brasil. Será que esse Oliver Kahn é imbatível? Deixou passar para o Gaúcho, Ronaldinho partiu, tocou para ele, saiu Ronaldinho, tocou de lado. A bola passa no lado da trave direita. Para o Ronaldinho Gaúcho, ajeita de cabeça para Roberto Carlos. Arrisca, bateu cruzado, a chance do Ronaldinho. Olha, ele bateu, cremei na defesa. Para o Ronaldinho, para o Rivaldo, abriu espaço, bateu para o gol. Olha, ele vem aqui, o Ronaldinho bateu. Gol! Ele cortou para o meio, lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu, para o Ronaldinho, para o direito bateu. Ele cortou para o meio, lá veio o Cleverson, Rivaldo saiu, 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 Rivaldo saiu.